Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja Virtual Arte aos Quatro Ventos e hoje vamos trabalhar esse lindo bico de crochê aqui. Fácil, delicado e é um ótimo treino pra quem tá no começo de correntinha, ponto baixo e ponto alto. É bastante, a gente faz muito, 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 muito e sem complicação, tá? Tem alguns pontos que são um pouco complicados, mas esse aqui sai na boa, gente, vocês vão gostar. E pra quem tem um pouco mais de prática, que já trabalha com isso, faz mais rapidinho, é mais uma ideia pra vocês terem nas amostras de vocês, tá bom? Lembrando que a nossa loja é parceira do Armarinho São José e é só vocês clicarem no link pra vocês conhecerem a variedade de materiais que eles trabalham, tá bom? De uma loja confiável, 100% segura e um atendimento, ó, da ponta da orelha, tá bom? Da nossa parte eu peço pra vocês o like, se vocês estiverem gostando. Se não fizer parte da nossa comunidade ainda, se inscreva no nosso canal. Nós temos um grupo muito legal, conversamos bastante nos comentários, a gente se diverte, tá bom? E, se possível, gente, assistir aos vídeos publicitários, que é o patrocínio que o Google dá no nosso canal. Tá bom, então? Vamos pra nossa aula. Os materiais que nós vamos utilizar, gente, é um pano de prata embainhado, tá? Pode ser com barrinha estreita, bainha larga, da forma que vocês preferirem, mas tem que ser um pano ou uma toalha de rosto, toalha de banho, de forma que vocês possam fazer o caseadinho, tá? Eu tenho por preferência trabalhar com a linha brisa, é preferência minha aqui, mas tem a Clea, tem a Anne, tem a Camila, e vocês, para pano de prato, procurem um tex aproximado deste aqui, olha, de 200, porque a textura da linha com a textura do pano fica bem adequada nesse tex aí, tá bom? Então, eu vou trabalhar com duas cores, que é o rosa e o bege, tá? De base e contraste, e vou trabalhar também com agulha de 1,5. Gente, todos esses materiais vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal, tem de tudo lá, para vocês escolherem os materiais que vocês precisam, agulha, linha, pano, tem muita coisa para vocês apreciarem lá e adquirirem, podem comprar que o site é 100% seguro, tá bom então? Vamos lá! A passagem desses pontos, gente, é muito fácil, mas eu vou explicar passo a passo para vocês. São os arcos, tá vendo? Olha, o que tá mandando é esse arco de baixo, não o de cima. Então, vamos lá, ponto baixo, 1, 2, ponto baixo, 1, 2, então o que acontece? São múltiplos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí entra aquela questão que eu sempre vou falando para vocês, quando a contagem acaba próxima do acabamento, nós temos que considerar que no final, olha aqui, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou precisar de um quadradinho vazio aqui, ó, nesse final aqui. Eu tenho ponto baixo aqui, 1, 2, 3, aí de novo, 1, 2, 3, mais um do quadradinho aqui. E no canto de cá, como é que ficou? Eu também preciso de uma base, então eu fiz um quadradinho cheio aqui com ponto baixo, vocês vão ver, só que esse aqui já conta, olha, 1, 2, 3, esse primeiro aqui já faz parte do múltiplos de 3, então vai ser múltiplos de 3, mais um. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais um. Então, o meu, gente, vocês vão ter que pegar, é o que eu tô falando, que eu vou ficar ótima na tabuada dando essas aulas pra vocês. Vocês vão pegar a tabuada, né? Então vai lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, vamos lá. 45, 48, 51, 54. Nisto aqui, vocês vão pegar na tabuada do 3, o que tiver mais próximo da contagem de vocês. Sempre me falam muito de 43, então eu começo fazendo 42, por exemplo, mais 1. Eu escolhi esse daqui porque o meu pano é menor, então eu fiz 43. Ah, deu um pouquinho a mais, vou escolher o 45, mais 1, 46, e aí vocês façam o caseado. Eu escolhi esse aqui, que eu falo sempre pra vocês, o meu pano é grande, 54, mais 1, eu fiz 55 quadradinhos. Tá bom? Questão do avesso e do direito, gente, vamos lá. Duas linhas, certo? Então o que que eu fiz? Eu comecei aqui, olha, caseando pelo lado do direito, fiz aqui do direito, quem for fazer com uma cor só também pode começar pelo direito, tá? Aí, a primeira carreira aqui, ela vai ser de correntinha, vai ser ela do avesso, a segunda carreira do direito. Então, olha, vamos começar pelo direito, depois vem uma carreira de correntinha, vai do avesso, esse ponto baixo do direito. Esse nozinho aqui vai sair do avesso e esse arco aqui vai estar do direito. Quem for fazer com linha de contraste, que nem eu fiz aqui, não vai cortar a linha aqui, vai deixar e trazer a linha aqui e fazer o acabamento também do lado do direito. Ok? Quem tiver fazendo com uma cor só, essas correntinhas vão sair do lado do avesso. Mas entre a correntinha e esse ponto aqui, eu prefiro este ponto do lado do direito. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa aula, preparar o nosso pano. Até já! Vamos começar o nosso caseado, gente, fazendo o primeiro pontinho na agulha, que é dessa forma aqui que eu mostrei. Aí, vocês vão pegar pelo lado do direito e começar o caseado. Como eu vou fazer com cor de contraste, gente, eu vou casear esse pano inteiro, mas a primeira aqui, ele vai, cinco correntinhas, tá? Vira aqui e coloca, tá bom? Aí vai, de dois, de duas correntinhas, dá um espacinho, depois mais duas e dá o outro espaço aqui. Eu optei nesse aqui para fazer a cor clara no caseado e no acabamento. Vocês fazem a opção que vocês mais preferirem, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou na contagem que eu mostrei para vocês. Quando eu chegar aqui no canto, eu mostro o final e aí depois eu vou casear ele inteirinho, tá bom? Já volto com vocês. Prontinho, gente, olha. Fiz todo o caseado até aqui. Esse aqui é o meu 54. E aqui, o meu 55. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o pano. E continuo. Olha aqui, esse fica como 55. Como eu já vou casear inteiro, porque eu vou cortar a linha bege, que eu só vou usar no acabamento, eu vou agora casear os quatro cantos, ok? Quando eu chegar aqui, aí eu já volto com vocês para a gente começar o trabalho na parte cor-de-rosa, tá bom? Então, pessoal, até já, já. Pronto, gente, olha aqui, ó. Cheguei no caseado aqui, fechei tudo. Os meus 55 estão aqui, desse lado aqui. E aqui, o que aconteceu? Eu cortei a linha, gente, porque eu faço aula em cima da mesa, e a linha vai embaraçando. Mas quem tiver fazendo solto, pode fazer, deixar a linha sem cortar, tá bom? Nós vamos, então, colocar a segunda cor, deixa um bom tantinho aqui, tá bom? Faz o primeiro pontinho, aqui na agulha, e começa aqui, gente. Quem tiver com a bainha larga, pode colocar a agulha aqui por dentro do pano, e já furar por aqui. Aí, o crochê já fica bem fixado no pano. Eu não consigo, porque a nossa bainha é fininha. Então, pelo lado do avesso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encher esse primeiro quadradinho com três pontos baixos, só isso. Aí, vamos fazer nove correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pula um, pula dois, vem aqui do meio desse, e faz um ponto baixo. Só isso. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pula um, pula dois, e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pula um, pula dois, prende no terceiro. E vai assim até o final. Tá bom? No final, vai ter que sobrar um quadradinho pra gente colocar os pontos baixos. Eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha. Todos com a carreira rosa, de nove em nove correntinhas. Agora sim, olha. Pula um, pula dois, e aqui eu faço o último quadradinho com os pontos baixos igual nós fizemos no começo. Ok? Aí, vira o trabalho. Virou o trabalho, nós vamos preencher esses arcos aqui com ponto baixo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, olha. Aqui vocês repassam os pontos baixos normais e aqui nós vamos colocar nove, em cada arco, nove pontos baixos. Assim, olha. Um, solto, viu gente? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Não tem problema que fica esse pedacinho sobrando, porque ele vai se acomodar. Aqui vocês vão fazer um ponto baixo. Vou aumentar o zoom e fazer mais um pra vocês verem como é que é o ponto baixo solto. Vamos lá. Vocês vão pegar assim por baixo da corrente, olha. Um, soltinho, ó. Dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Vem nesse aqui e dá um ponto baixo. Tranquilo? Vamos até o final então. Já volto. Pronto, gente, olha. Fiz todos os pontos baixos e ele já dá a carinha de arco, olha. Ok? Cheguei aqui, olha. Fiz o nono ponto e aqui também eu completo com ponto baixo. Facinho, né? Depois desses pontos aqui, essas linhas, a gente arremata tudo. Vamos subir três correntinhas. Vira o trabalho. Aqui vocês vão pôr agora dois pontos altos. Esse aqui é só o acabamento do canto, tá, gente? Dois pontos altos aqui. Vamos pôr quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui nós fizemos nove, certo? Então eu vou precisar fazer o ponto agora no meio. Então eu vou contar cinco, ó. Um, dois, três, quatro. O quinto tá aqui. E ele vai tá bem no meio. Ok? O que que nós vamos fazer agora, gente? Três pontos altos no mesmo lugar. E fecha junto. Nós vamos fazer de novo. Eu vou fazer com o zoom, tá bom? Vamos colocar o zoom aqui agora. Pra vocês verem a técnica. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Conta cinco aqui do outro arco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, bem no meio. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Olha aqui, ó. Chegou aqui, vai arrematar os quatro juntos. Nove correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Conta cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E faz os três pontos altos arrematados juntos. Tranquilo, né, gente? Ó. E vamos assim até o final. No último arco eu volto pra mostrar essa finalização aqui pra vocês. Até já. Pronto, olha. Fiz todos os nove pontos alternado com os três pontos altos fechados juntos. Aí eu cheguei aqui no fim, ó. Então eu vou pôr cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. E faço dois pontos altos aqui. O meu sobrou um dentinho, eu vou colocar três. Isso não tem problema nenhum. Fácil, né? Agora, uma correntinha, vira o trabalho. Virou o trabalho. Nós vamos cobrir aqui, olha, gente, com ponto baixo. Não precisa colocar muitos, pro trabalho não abrir muito pra direita. Ok? Chegando aqui, vocês vão dar um ponto baixo neste ponto aqui, ó. Daqui mesmo, vocês vão dar a laçada e começar, olha. Sete pontos altos separados por uma correntinha. Dois. Três correntinha. Três correntinhas. Quatro correntinhas. Cinco correntinhas. Seis correntinhas. Sete. E para. Chegou no sétimo, dá um ponto baixo aqui, ó. Aí, começa de novo. Um ponto alto, uma correntinha. Segundo ponto alto, correntinha. Terceiro, correntinha. Quarto, correntinha. Cinco, correntinha. Seis correntinha. E sete, nada. Aí, vocês vêm aqui, depois do sétimo ponto alto, prende aqui com um ponto baixo. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Tá bom? Fica bem arcadinho fazendo dessa forma. Então, depois do ponto baixo, daqui mesmo, olha aqui, ó. Uma, e correntinha. Segundo, e correntinha. Terceiro, correntinha. Quarto, correntinha. Quinto, correntinha. Sexto, correntinha. Sétimo, prende com ponto baixo. Facinho, né? Vamos até o final, então? Já volto com vocês. Prontinho, olha. Eu vou só cortar a linha aqui e já abro pra vocês verem como que ficou. Aqui, olha, eu cheguei no último. Dou um ponto baixo aqui no nozinho, né? E olha, preencho aqui com ponto baixo. E aqui, gente, a linha de contraste que vocês estão usando, vocês cortam. Vocês estão vendo que eu sou bem generosa no corte da linha. Por causa dos arremates, tá? Eu vou arrumar aqui na mesa pra vocês verem como ficou. Olha o desenho, como é que ficou até esse ponto. Agora, nós vamos pra linha de contraste, a linha base, perdão, a linha de contraste é essa aqui do meio. E vamos fazer o acabamento aqui com as argolinhas. Eu já volto já. Pra quem não cortou a linha, gente, é só pegar a linha e trazer aqui no comecinho, tá? Eu cortei por causa daquele probleminha que eu falei pra vocês que a linha fica embaraçando, né? Mas eu não gosto de cortar não, viu? Aqui vai ser assim, gente, olha. Pra enfeitar esse cantinho quadradinho aqui, vocês fazem uma argolinha. Uma, duas, três, quatro. Ah, detalhe, hein, gente. Tem que estar do lado, essas argolinhas, do lado do direito. Tá bom? Porque essa carreira aqui, da forma que a gente fez, olha, saiu essa última carreirinha aqui do lado do direito. E já que a gente vai fazer a troca de linha, já põe a linha do lado do direito também. Ok? Faz uma argolinha aqui. Põe um ponto baixo aqui, olha. Que foco horrível! Agora. E agora nós vamos preencher aqui, gente, sempre com quatro correntinhas. Ó, vocês viram que eu prendi aqui no meio, não prendi no ponto, não. Vai fazer uma. Quatro correntinhas. Aí vem assim, ó, entre um ponto alto e o outro. Aí vocês colocam a argolinha. Um, dois, três, quatro. Olha, eu pula aqui. Um, dois, três, quatro. Pula aqui. Um, dois, três, quatro. Vem aqui no meio. Então, vamos ver quantas nós fizemos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou aumentar o zoom agora, pra vocês verem mais detalhado. Olha, desse meio de ponto alto, eu já pulo pra cá, ó. Perdão, eu dou uma correntinha e já pulo pros outros dois aqui do outro ângulo, ó, do outro arco. Olha como é que fica. Acaba aqui, dá uma correntinha e vem pro outro. Quatro correntinhas. Vem pra cá. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui. Ó lá, deu cinco, ó. Um, dois, três. Pera aí. Uma, duas, três, quatro. E tem mais uma aqui. Tava faltando. Um, dois, três, quatro. Pega aqui. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui. Daqui, olha. Se vocês acharem que não precisa, não precisa fazer essa correntinha aqui. Já pula direto pra cá. Mas uma correntinha vai ajudar a assentar melhor o trabalho. Agora, uma, duas, três, quatro. 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 Aqui, ó. Cheguei no último. Dou uma correntinha e passo pra cá. Vou diminuir o zoom, que fica melhor pra ver o efeito. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Fica arrematadinho na ponta com as argolinhas. Isso pra quem quiser fazer com duas cores, tá, gente? Eu acho que esse ponto aqui, ele merece duas cores. Fica um biquinho delicado, facinho de fazer. Tá bom? Eu vou acabar a carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no último arco, gente. Olha aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E acabo o meu trabalho aqui. E aí sim, cortamos ali. Porque o pano já tá caseado dos quatro lados. Se ele não tivesse caseado, eu ia descer a linha aqui e continuar o caseado daqui pra baixo. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui na mesa pra vocês verem. Prontinho, gente. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pra vocês verem ele assentadinho, olha. Todo arrumadinho. Agora eu vou passar ferro, entregar pra dona Aurora fazer o bordadinho dela. Tá bom? Se vocês acharem, quando vocês fizerem que aqui a argolinha ficou muito perto uma da outra, vocês podem diminuir também, viu, gente? Daqui, vocês já param, descem com correntinha em cima e voltam pra cá. Fica a escolha de cada um. Tá bom? Às vezes, é que nem aqui, ó. Por exemplo, aqui ele enfolou um pouquinho, né? Numa próxima que eu vou fazer, eu posso optar em diminuir as argolinhas aqui. Gostaram? Espero que sim, tá? Se gostarem, deixem o like aí pra gente no vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.